Música Apresentamos uma nova edição da série Conversas em Salamanca, organizada pela Fundação Geral da Universidade de Salamanca, através do Centro Internacional sobre o Envelhecimento. Temos o prazer de estar com Pascal Bruckner, um brilhante filósofo, intelectual, professor, ensaísta e romancista, há 50 anos, que agora nos acompanha em busca de respostas para a pergunta O que é envelhecer bem? Música Música Olá Pascal, muito obrigada por estar aqui connosco. Vamos falar do teu livro, Um Instante Eterno, Filosofia da Longevidade. Neste livro falas de como a longevidade, que é uma das maiores conquistas da humanidade, em realidade, tem mais a ver com o aumento do envelhecimento, em alguns casos, não é? No entanto, isto ocorre numa sociedade obcecada pela juventude. Entre muitos autores que citas, citas Marx, que diz, conseguimos tornar implorável o intervalo entre o ideal e o real. A verdade é que, durante 60 a 70% da nossa vida, não vamos ser jovens, mas estamos obcecados com a ideia da juventude. Então, como podemos gerir esta armadilha que criámos nós mesmos, ao tornarmos-nos obcecados por este ídolo que não podemos alcançar? Eu acho que devemos enterrar a nossa juventude quando somos velhos. Caso contrário, somos muito infelizes. Mas a juventude, a obsessão pela juventude, é uma invenção recente da história. Ou seja, sempre houve fases da vida, mas a juventude como culto data do final do século XIX, data nomeadamente da Guerra de XIV, quando a Europa se tornou numa carnificina sem precedentes, entre franceses, alemães, ingleses, belgas, e que a juventude foi assassinada por oficiais que eram geralmente eles próprios mais velhos. E foi a partir daí que a sacralização juvenil, que não é a juventude, mas sim a filosofia da juventude, ou a saudade da juventude, para uma sociedade envelhecida, surgiu em 1918, 1920, com o surrealismo, com a emancipação dos costumes. E transformámos então a juventude como o único momento válido da vida. E esta concessão durou até maio de 68, pois uma das palavras de ordem de maio de 68 era nunca confiei em alguém com mais de 30 anos. O que é difícil, porque passados 30 anos, isso significa que entramos num universo de mentiras ou de decadência. Por isso, não se deve efetivamente estar obcecado pela juventude. Porque quando nos lembramos da nossa própria juventude, apercebemos de que não éramos tão felizes quanto isso. Era nesses momentos da vida que evoluíamos, tentávamos encontrar-nos e fugir dificilmente da infância. Então, acho que somos muito mais felizes a partir do meio da nossa vida do que quando éramos jovens. Mas os jovens em si são curiosamente obcecados pelo facto de envelhecer. E verificamos que na América Latina, por exemplo, ou mesmo na Europa, há cada vez mais raparigas a recorrer a um cirurgião para fazer uma cirurgia de contorno corporal. Porque existe a ideia de que, no fundo, devemos ter uma vida com uma anatomia perfeita. E todas as idades se preocupam com o seu estado. Talvez seja isso que caracteriza o período atual. Aliás, a juventude nem sabe exatamente em que consiste o seu privilégio. Sim, parece-me muito interessante esta ideia da juventude como culto e da dor da juventude. E dizes que a obsessão pelos corpos perfeitos e que a mente do culto da juventude são corpos jovens, certo? É uma equivalência interessante o facto de um corpo perfeito ser um corpo jovem, porque, na realidade, isto não teria que ser necessariamente assim. Outra das armadilhas que criamos nós mesmos em relação à obsessão da juventude é também a ideia de que, a uma determinada altura, há coisas que não são permitidas, certo? Como se a sociedade se afasta do amor e da sexualidade em idades mais avançadas. É como se estivéssemos numa armadilha de não compreender o romanticismo a partir de um determinado momento da vida. Como se concilia dentro desta sociedade toda esta relação estranha entre a esperança de vida, que é cada vez maior, e, por conseguinte, as oportunidades de viver o amor que são cada vez maiores. Também juntamente com a vida, sendo que, ao mesmo tempo, há uma reação instintiva um pouco negativa em relação ao amor maduro. Sim, digamos que há dois pontos de vista da velhice. Há um ponto de vista negativo e memorial, porque a velhice é sinónimo de doença, é o afiamento progressivo, é o enfraquecimento do corpo. Mas existe outro ponto de vista, mais positivo, em que muita gente pensa que, quando terá ultrapassado os 50 ou os 60 anos, já não terá desejos. E é uma questão que encontramos muito na filosofia grega e romana, essa ideia de que o desejo é um ser que nos mantém em cativeiro e do qual nos libertamos a partir de uma certa idade. E a verdade é que podemos, evidentemente, libertar-nos do desejo, das pulsões. Mas não vale a pena chegar aos 50 ou aos 60 anos. Podemos começar a partir dos 20 anos e pensar que se trata de uma diminuição do nosso interesse pela vida. Mas, tal como você o disse, o amor, esse, nunca acaba. E quando temos 50, 60, 70 anos, apercebemos-nos de que o coração bate sempre com a mesma frescura, que o desejo físico ainda existe. Mas que o olhar da sociedade sobre nós é um olhar reprovador. Ou seja, os idosos ou os séniores não são obscenos, mas sim ridículos quando amam. São ridículos e, no fundo, não queremos saber, não os queremos ver. E quando vemos duas pessoas idosas que se beijam, ficamos com o pé atrás, porque há uma espécie de inconveniência ao fazer esses gestos quando já ultrapassamos um certo limite. E, efetivamente, talvez seja o último tabu a quebrar. É precisamente o de uma vida amorosa entre pessoas idosas. Aliás, na sociologia do divórcio, existem duas idades em que as pessoas se separam. Entre os 20 e os 30 anos, os primeiros casamentos que fracassam são porque as pessoas não se conheciam. E depois, entre os 50 e os 70, ou mais, as pessoas separam-se por outros motivos. Criaram os seus filhos e cumpriram os deveres conjugais. E, além disso, o homem, e mais regularmente a mulher, apaixonam-se por outra pessoa ou preferem ficar sós porque a vida há dois torna-se difícil. E, em relação ao desejo erótico, em primeiro lugar, a medicina compensou muito as deficiências fisiológicas, tanto para os homens como para as mulheres. E, relativamente à líbido, sobre a qual devemos falar e que nos atormenta a todos, gostaria de fazer duas citações de mulheres célebres. A primeira é a princesa de Linha, do século XVIII, que era uma grande aristocrata da corte e à qual perguntaram Princesa, na sua opinião, com que idade o desejo abandona o corpo de uma mulher? E ela respondeu Como é que eu vou saber se tenho apenas 80 anos? E a outra é Jane Fonda, que disse há 10 anos Tenho uma vida sexual extraordinária. Nunca tive orgasmos tão intensos. Obviamente, eu estou muito feliz por ela. Isto quer simplesmente dizer que o corpo não para porque envelhece. O corpo continua a exultar, a desenvolver-se em todos os seus aspectos e acho que se deve realmente quebrar esse tabu que é muito importante e que foi, nomeadamente, abordado com risadinhas há quatro anos, a quando da eleição de Emmanuel Macron, que se apresentou ao lado de uma mulher 25 anos mais velha do que ele. Então, aí trata-se mesmo de um assunto duplamente tabu. É um assunto tabu de um homem jovem com uma mulher mais velha. E, igualmente, um assunto tabu sobre a sexualidade de uma mulher com hoje 64 ou 65 anos com um homem de 41 anos. Assim sendo, as linhas mudam. Assim sendo, as linhas mudam lentamente, mas é uma concepção do mundo que muda muito devagar. Porque eu próprio, como sénior, não me sinto à vontade com esses problemas porque não nos podemos comportar com 60 ou 70 anos como quando tínhamos 30 anos. Então, é preciso ter pudor, contenção, reserva, mas nunca devemos renunciar. Parece-me muito interessante a ideia como sociedade porque a longevidade é um assunto da sociedade e não das pessoas sénioras. É um assunto de todos. E como sociedade encostamos à parede que nos impede a nós próprios de ser felizes tanto aos mais velhos quando já o são como aos mais jovens à medida que se tornam obcecados com o único que acabam por perder. E, nesse sentido, o objetivo é ser feliz no final, não é? E, desde uma perspetiva de inclusão como sociedade, assumir que todas as pessoas em todos os momentos da vida tenham a possibilidade de procurar a sua felicidade. Nesse sentido, no livro, mencionas que a vida real não é única, mas que há muitos caminhos interessantes que ficam por explorar. Mas, ao mesmo tempo, também dizes que há que assumir de maneira realista que, à medida que a vida avança, o leque de possibilidades acaba por ser limitado. É importante, por um lado, manter essa mentalidade exploradora tão típica da juventude ao longo de toda a vida e, no entanto, é igualmente importante assumir com tranquilidade o facto de que existem algumas opções que já não se encontram disponíveis para ti. Eu, por exemplo, já não vou ser atleta olímpica de ginástica, rítmica, na minha idade. Como existem essas duas realidades ao mesmo tempo, dentro da mesma pessoa que tenta ser feliz? Então, acho que há uma infelicidade da juventude que é o leque excessivo das possibilidades quando se tem 15, 16, 20, 25 anos, sobretudo do ponto de vista americano. Costumam dizer sky is the limit, ou seja, não existem limites para os nossos desejos, capacidades, necessidades. Em realidade, não é verdade, mesmo com 20 anos ou quando temos filhos com cerca de 20 anos, já vemos que nem tudo é possível. Ou seja, existem limites intelectuais e limites físicos, bem como limites fisiológicos, existem limites de gostos. Então, quando se é jovem, escolhemos mais um caminho do que outro. Assim sendo, a vida, a partir dos 25 anos, consiste numa redução das possibilidades. somos obrigados a desistir de um certo número de sonhos ou de possibilidades que permanecerão proibidos. E então, é incontestável envelhecer. Trata-se igualmente de descobrir a subtração das possibilidades. Tal como você o disse, há os Jogos Olímpicos, há muitas outras coisas que já não se podem fazer, correr como um jovem, já não se pode fazer. Há vários tipos de desportos que nos são proibidos, mas talvez seja um momento para redescobrir disciplinas que tínhamos abandonado com 20 ou 25 anos e que redescobrimos depois. Vejo, por exemplo, em França, há muitas universidades para os séniores que propõem matemática, física, filosofia, literatura, aulas de escrita. Assim, as pessoas que não conseguiram ao longo da sua carreira realizar os seus sonhos ou as suas aspirações podem fazê-lo quando a carga de trabalho for menos pesada. Obviamente que as portas se fecham, mas acho que uma velhice conseguida ou uma maturidade conseguida é deixar o maior número de portas abertas até ao fim, substituindo a multiplicidade das portas abertas pela consolidação de uma ou duas vias e este é o grande desafio. No entanto, há evidentemente outro desafio fundamental que é a força física. Eu vejo muitos amigos meus cuidam da sua saúde após um cancro, um infarto, um AVC e de repente dão-se conta de que o corpo é um amigo até um determinado ponto. Esse corpo é um amigo até aos 40, 45 anos, mas depois é um amigo que se pode transformar num inimigo e que nos impõe um certo número de condições. Por conseguinte, é também uma espécie de dieta pessoal. temos de ser médicos de nós próprios e saber o que é bom para nós e o que pode, pelo contrário, acelerar o enfraquecimento físico ou a perda das faculdades. Portanto, é uma ginástica muito complicada entre a força física e a agilidade intelectual e uma mentalidade positiva. Acho que se amamos a vida, a vida ama-nos em retorno. e é um pouco básico, mas eu verifico todos os dias, pessoalmente. Sim, o que me parece muito importante nesta ideia de reinventar-se, de estar aberto à beleza da vida desde um ponto de vista de inclusão social, laboral, da qual falavas, é ter uma sociedade que dá oportunidade às pessoas para reinventar-se profissionalmente e encontrar novas coisas que desejam fazer. Quando alguém com 50 anos decide, ou com 65 anos decide iniciar outra carreira, aos 85 anos já será um grande perito que terá 20 anos de experiência nessa área. Tem muita vida pela frente para reinventar-se. E aí parece-me que existe um lugar muito importante na colaboração geracional, que é um tema que foi bastante investigado no Observatório e a demografia do Ié. Falas no livro de como muitas pessoas, por vezes, sentem a falta de conexão com o espírito da época e eu pergunto-me neste momento, no tempo em que mais gerações convivem ao mesmo tempo, tanto no mundo como em empresas concretas e como em ambientes laborais concretos, se não há uma espécie de desconexão quase generalizada em relação ao espírito da época e como poderíamos chegar a um novo acordo entre gerações que nos permita a todos inventar-nos e reinventar-nos e participar na sociedade a nível pessoal e profissional ao longo de toda a nossa vida. Acho que o desacordo entre as gerações é algo bom. Pertence à geração de 68 que decretou a morte do pai. Portanto, queríamos matar os pais, os patrões, os patriarcas, as grandes figuras. E a nossa palavra de ordem era o velho mundo está atrás de ti. E pouco a pouco fomos apanhados por este velho mundo e agora são os nossos próprios filhos, os nossos netos que nos dizem ok, cala-te, olha quem fala. O que dizes não tem interesse, o mundo que construíste é um mundo reduzido a cinzas, é um mundo com o aquecimento global e um certo número de problemas complicados. Então, o que é mesmo muito surpreendente é que a juventude nos atira à cara os mesmos ataques que lançámos aos nossos pais. E isto é saudável, é normal. Uma juventude admiradora dos mais velhos não seria uma juventude saudável. Agora, como renovar o laço? Há talvez várias formas. Por um lado, acho que devemos manter o nosso papel de educadores. ou seja, vejo muita gente da minha idade que gosta de lisonjear a juventude. Então, cada vez que há uma manifestação de jovens, quer de ordem climática, a grieta Thunberg, quer de ordem política, o ouquismo vindo dos Estados Unidos, vejo muita gente da minha idade que abraça esta tendência dizendo que é formidável porque é jovem. Isto era um movimento que Platão já tinha criticado na República. Há mais de dois mil anos ele dizia que o mau mestre é aquele que quer que vai atrás da juventude com medo de ser apanhado pelo tempo. Então, acho que não se deve tentar lisonjear os jovens. Devemos dizer-lhes que se enganam, explicar-lhes outra opinião, que se enganam porque não têm experiência histórica. Pois falta-lhes precisamente o que temos quando temos uma certa idade ou seja, uma memória e a memória é a capacidade de ligar vários períodos entre eles, de criar entre eles vários períodos. Hoje, há na Europa centenários, ou seja, pessoas que viram o final da Guerra de XIV e que vivem hoje a era da internet e das redes sociais. Em suma, é uma riqueza histórica e memorial extraordinária e a vontade de todas as gerações jovens é matar os antepassados. cada geração é um povo, dizia Tocqueville, de povo, dizia Tocqueville, e basicamente o nosso papel a nós, os mais velhos, é reatar os laços. Por exemplo, os septuagenários com os sexagenários, os sexagenários com os quadragenários. Desta forma, é sempre necessário recuar algumas décadas para dizer que existe um possível diálogo entre gerações, mas sem insultos ou desprezo. E, evidentemente, o que facilita a relação entre gerações são os filhos e os netos. Por conseguinte, pode haver amor entre netos e avós, para além das acusações e para além das tensões. Além disso, na sua primeira pergunta, havia outra, mas não sei se teremos tempo de abordar. É o trabalho dos séniores, aliás, afirmou que devemos reinventar-nos, mas para se reinventar tem de haver uma sociedade que aceita que as pessoas continuem a trabalhar depois dos 60 ou 65 anos. Isto é um problema que afeta todas as sociedades desenvolvidas e uma das principais acusações da juventude e acho que tem totalmente razão, é que não tem vontade de pagar para os reformados que não fazem nada e se vão divertir para as Caraíbas, Ilhas Baleares, Tailândia ou África, enquanto os filhos e os netos ficam a trabalhar. Então, uma das soluções, na minha opinião, segundo a animosidade da juventude contra a velhice, é que os mais velhos voltem ao trabalho dentro das suas possibilidades e do voluntariado. Sim, em geral, temos estes passos, estes passos partilhados dos quais me falavas, essa aliança entre diferentes gerações, tal como o valor positivo que todas as diferentes gerações podem trazer. E aí parece-me interessante destacar o que temos em comum, não é? Há algumas, há algumas realidades que são comuns a todos, independentemente de muitas gerações. E aí no livro falas de como uma vida plena, que também chamas de vida cativante, que é interessante ter uma vida cativante e que isto implica estar em paz com uma contradição que é, por um lado, estar satisfeito com a nossa sorte, seja ela qual for, mas ao mesmo tempo permanecer à disposição da beleza do mundo, permanecer à disposição da surpresa. esta contradição que é necessária a essas coisas que ocorrem paradoxalmente é real na vida de todos e não apenas na vida das pessoas mais velhas e, no entanto, não acho que nos educam para isso. Falavas bastante do trabalho pedagógico das pessoas mais velhas, das pessoas mais séniores em relação às pessoas mais jovens. Como poderíamos desenvolver uma educação satisfatória e, ao mesmo tempo, aberta para a surpresa? Acho que um dos deveres dos mais velhos, ou seja, qualquer pessoa com mais de 40 anos é de apoiar, é ajudar as gerações mais jovens a ultrapassar os momentos difíceis porque, no fundo, todos temos filhos. Eu tenho netos, mas ainda tenho uma filha muito jovem e, nos momentos de dúvida ou mesmo de desespero amoroso ou de desespero profissional, o papel dos pais ou dos avós ou dos educadores ou dos professores, porque eu dei aulas durante mais de 30 anos, é precisamente mostrar que, atrás de um muro intransponível, existe uma porta. E, no fundo, não podemos fazer o trabalho pelos jovens, mas podemos indicar-lhes o eventual caminho para a resolução de um problema ou de um desgosto ou de uma dificuldade. Porque, é o seguinte, parece-me que não podemos abdicar da nossa responsabilidade de educadores. Então, existem, talvez, duas situações que se devem evitar quando somos mais velhos. A primeira é descrever um mundo um mundo ideal, um mundo magnífico, onde tudo é fácil e dizer aos jovens, mas não, a vida é bela, não há problemas, não há violência, não há conflitos, não há maus. Devemos, simplesmente, ter uma atitude positiva. E a outra consiste em dizer o contrário, que o mundo é uma escuridão total, que o futuro desapareceu e que, por conseguinte, os jovens têm razão por estarem desesperados, porque lhes preparamos o caminho para um mundo que é muito difícil e acho que a verdade está realmente nesse meio termo. Então, devemos realmente preparar as crianças para enfrentar o caos da vida, porque, no fundo, cada geração em algum momento vai enfrentar a incerteza, enfrentar o mal, enfrentar a violência, os atentados, as guerras que estão a reaparecer na Europa. Então, temos que preparar as crianças para serem, ao mesmo tempo, sensíveis à beleza. Por isso, existe uma educação estética e uma educação perante a surpresa, como já disse, mas também para enfrentar a dificuldade. E acho que a Europa, como conjunto das nações, diz demasiado canalizar após a Segunda Guerra Mundial, tudo o que resulta da maldade ou da violência e que hoje reaprendemos precisamente que a história é bela, mas que a história também pode ser trágica. Então, pronto, é uma pedagogia múltipla. Acho que devemos ensinar aos nossos filhos que, por sua vez, nos ensinam muito e, por vezes, nos inspiram com o seu próprio entusiasmo. sim, e criar papéis necessários para todas as diferentes pessoas dentro de todos os ambientes da sociedade, não é? Entre todas as pessoas temos um papel importante para desempenhar em todos os espaços, nas famílias, mas também nas empresas, nas administrações públicas, nas universidades. Todos nós temos estes papéis importantes para desempenhar na hora de acompanhar as equipas e os outros a ultrapassar, a ultrapassar crises. Gostaria de finalizar colocando-te uma pergunta mais pessoal. No teu livro expões que a vida real está aqui, aqui e agora, apesar de todos os obstáculos e de todas as dificuldades. Se então a única vida real é aqui e agora, o que desejarias que este momento que estamos a viver tu e eu e que é o único que temos significasse? Ah, bem, olha, é uma questão muito pessoal mas pretendo responder com a maior clareza possível às suas perguntas e aproveitar a minha estadia em Salamanca e Madrid que conheço um pouco mas mal para conhecer melhor Espanha. Mas para responder de forma menos pessoal à sua pergunta muitas vezes ao longo de uma vida deixamos a verdadeira vida para amanhã ou seja penso que de momento conheço as dificuldades não vivo uma vida amorosa muito satisfatória o meu trabalho aborrece-me mas o dia de amanhã será lindo será magnífico e proibimos-nos de viver intensamente o momento presente simplesmente porque deixamos as esperanças para um futuro próximo longínquo e depois à medida que os anos passam este futuro continua a recuar e nunca mais chega então acho que um dos maiores desafios da vida e de todas as idades tanto com 15 como com 50 ou 70 anos é realmente arbitrar entre duas duas filosofias ou seja usufruir da vida imediatamente agora já como se ela fosse terminar esta noite e devemos também pensar que temos pela frente muitos anos e que de uma certa forma mesmo com 100 anos talvez sejamos imortais mesmo com 100 anos talvez possamos ainda viver muitos anos então é este conflito entre o carpe diem o usufruto do momento e a esperança de longos anos de felicidade e e de saúde pela nossa frente que dá valor à vida e há uma frase de Seneca que sempre me marcou e que dizia devemos agradecer todas as manhãs aos deuses quando nos levantamos por estarmos ainda vivos eu não entendi essa frase antes mas hoje entendo-a e levanto-me todas as manhãs estando feliz por estar cá sou feliz por estar ainda vivo porque com esta idade os nossos antepassados há 50 anos ou um século já estavam debaixo de terra mesmo assim é uma conquista extraordinária a longevidade mesmo se há evidentemente um caminho repleto de dificuldades mas há pronto parece-me que a cada instante devemos aguardar mesmo assim talvez uma espécie de revelação parece-me que para resumir realmente na nossa época de transição analisar um livro como o teu um instante eterno realmente é mais relevante do que nunca para parar e pensar sobre quem somos cada um de nós perante a nossa própria vida e perante o mundo e parece-me que neste tempo é especialmente verdade como já o disse que a vida é uma incerteza que perdura e que enquanto dura nos garante que estamos vivos muito obrigada Pascal muito obrigado